Uma boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar todo esse Senado na pessoa do nosso senador Romário, senador que não tem medido esforços e representado tão bem esta Casa, a nossa luta em favor da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E aí eu queria estender os meus cumprimentos e pedir licença aos demais para cumprimentar especialmente aos nossos representantes dos nossos usuários, o Lucas, que hoje é o nosso autodefensor, representante aqui de todos os usuários a nível nacional e que muito nos orgulha no Estado do Tocantins de tê-lo com essa bandeira e com essa luta defendendo essa causa que é nobre. Gostaria também de aproveitar a oportunidade de cumprimentar aos membros da Federação Nacional das APAES que aqui se encontram, que muito lutam todos os dias em favor dessa causa que é nobre. E estender a pessoa tão especial aqui, tão bem representada, representando a nossa presidente da Federação Nacional das APAES, o nosso vice-presidente, que não mede esforços para estar conosco, levantando essa bandeira e trabalhando em prol desse movimento que é tão bem representado e que, de fato, faz acontecer uma educação inclusiva. E aí, senador Romário, eu gostaria de pedir a licença também para poder dizer que muito nos emociona, enquanto movimento apaiano, essa bandeira realmente que V. Exª levanta e que traz para essa Casa das Leis, um exemplo de que se deve ter um olhar diferenciado e respeitando as diferentes diferenças. E assim, como diz o nosso educador nobre Paulo Freire, onde ele diz que os olhos enxergam a partir de onde os pés pisam, fica aqui a nossa mensagem também. E a gente consegue entender o porquê de enxergar tão além, porque a gente vivencia na pele essa situação no nosso cotidiano. E trazer essa experiência para dentro do Senado e levar essa experiência do Senado para com o povo brasileiro, principalmente com as pessoas com deficiência, é um trabalho digno e é uma missão. E nós precisamos, sim, olhar de forma diferenciada, levando, além dos nossos trabalhos que aqui são contemplados, para o interior dos nossos estados e para a federação, essa luta que deve ser continuada, trabalhando e traçando as políticas públicas, onde a gente consiga, de fato, fazer essa diferença no contexto da vida dessas pessoas. A Elaine nos mostra aqui, com muita emoção, o que, de fato, a APAE representa na vida dela e o que as APAE representam na vida de todas as pessoas especiais. Então, a gente sabe que o mérito e todo esse trabalho de longa história, de décadas e décadas, onde a gente para essa semana somente para poder refletir sobre essas ações, porque, na verdade, nós fazemos isso no nosso cotidiano, no nosso trabalho, lá nas federações estaduais, nas APAES, os professores, as pessoas que atuam como equipe multidisciplinar na área da saúde, da educação, e que fazem tão bem com amor e com dedicação, mas não com compaixão, com esse sentimento de dó e de pena, mas dando, de fato, direito e defendendo esse direito das pessoas com deficiência, que é digno e que é realmente dar a justiça a essas pessoas que têm voz e que têm vez e que nós precisamos, sim, levantar essa bandeira e trabalhar em prol do deficiente em todas as áreas. Nós sabemos aqui que é direito a questão da aprendizagem, que ela é significativa e que, de fato, nossos alunos especiais, as pessoas, os usuários, muitas vezes eles não almejam chegar a um PHD, mas o PHD, para ele, como fez a diferença para a Elânia aqui, é exatamente trabalhar as atividades de vida diárias, as AVDs, onde ela tem essa condição de se tornar mais autônoma e de fazer a diferença para a vida dela, no fazer, na socialização, nessa inclusão. Então, é isso, é uma pequena amostra do que a APAI faz no nosso país através de várias ações, através do esporte, do lazer e da educação. Então, essa garantia desses direitos é necessária e que, de fato, o Senado, além de sensibilizar, leve para cada interior, de cada Estado e, através das câmeras também, essa prática e essa responsabilização, que não é só dos pais, dos amigos excepcionais, mas é de todos nós enquanto cidadãos. Tocantins, deixo aqui o nosso, no coração do Brasil, o nosso marco também, em favor de todo esse trabalho e homenagem às nossas APAI. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Senhora Marciane. E gostaria de agora conceder a palavra ao alto defensor da Federação Nacional da Paz, Sr. José Lucas Ferreira dos Santos. Como é bom, a gente está participando de mais marcas para o movimento apaiano. Neste 60 anos de longa trajetória e história em defesa de nós, portadores de deficiência, o qual homens e mulheres que vêm lutando em prol do nosso desenvolvimento, da nossa inclusão, homens e mulheres que acreditam no potencial, sejam de filhos, sejam de cidadãos, quer que nós nos tornamos cidadãos. E, através disso, eu falo diante desta Casa, para o nosso excelentíssimo senador Sr. Romário, o qual, junto com o senador Painho, o qual me emociona pela luta, pela inclusão, por essa busca de autonomia, a qual eu digo, senador Romário, a esta Casa, deficiente sim, incapaz não, que precisamos de oportunidade. E, nestes 60 anos, o qual o movimento apaiano vem buscando em prol da pessoa com deficiência. Isso é história. Ele vem para deixar, não somente, uma história vazia, mas sim de lutas, de conquistas, de verdadeiras pessoas que acreditam no potencial, nós, que, às vezes, ficamos à mercê da sociedade. Às vezes, antes do movimento apaiano surgir a vida de uma pessoa com deficiência, de que maneira nós éramos tratados. Mas, hoje, graças à pessoa do excelentíssimo, Sr. Romário, este homem, qual, aos nossos governantes, às nossas demais autoridades, que, às vezes, não têm esta visão voltada para o movimento apaiano. Eu falo para os senhores, senadores, deputados e demais lideranças políticas do nosso país. Siga o exemplo deste homem, o qual acredita na pessoa com deficiência. E o movimento apaiano está aí, para dar continuidade a esta história de 60 anos. E que eu, em nome de todos os nossos alunos, a qual eu fui eleito na cidade de Foz do Iguaçu, vou lutar, juntamente com o senador Romário, em prol deste movimento. Pois, são poucas, como foi falado, só o Corpo de Bombeiros tem um mau índice de aprovação. Porque, será, o Corpo de Bombeiros faz um belíssimo trabalho, e o movimento apaiano também está acompanhando isso. Então, as pessoas que conhecem esta marca, APAI, é uma marca, sim, significativa para a minha vida. Por isso, eu sou exemplo vivo disso. Eu queria parar de estudar, mas graças a quando o movimento apaiano entrou na minha vida, me incentivou, concluí meu ensino médio, me deu oportunidade no meu primeiro emprego de carteira assinada. Hoje, a minha esposa é reconhecida dentro do movimento apaiano. Hoje, tem uma filhinha de dois meses, Tainá. Então, isso que é a importância. 60 anos atrás, quando aquelas 50 pessoas, aquelas 50 homens e mulheres, se reuniram, acreditando em mim, portador de deficiência, em meus amigos que estão aqui neste plenário, e nos demais, como foi falado, mais de 40 milhões de pessoas que estavam esquecidas à mercê da sociedade. Mas o movimento apaiano vem lutando em prol disso. Então, senhor Romário, senhor senador, eu, em nome de todos os alunos que são matriculados dentro das entidades APAI, que o senhor venha, continue, juntamente com o senador Painho, e outros homens e mulheres nesta Casa, da Câmara dos Deputados Federais, que venham lutar em prol do nosso movimento. Hoje, o movimento apaiano está aí, para dar contribuído, para servir de suporte ao nosso governo federal, o MEC, porque nós precisamos de apoio, de um suporte, e creio que esta Casa, da pessoa do senador, senhor senador Romário, e outros homens e mulheres desta Casa, de nossa Câmara, vão fazer valer o direito nosso de cidadão, pois nós somos cidadãos brasileiros. A Constituição nos garante isso. Então, vamos, esta Casa, faça valer isso, continue olhando de maneira diferenciada para nós, pois nós precisamos. Não deixa que a história de 60 anos do movimento apaiano venha a ser derrubada por causa de vetos. Vamos dar continuidade a essa história, que daqui a mais 60 anos, 120 anos, para que as pessoas que aqui estiver possam testemunhar deste momento único em nossas vidas, de fortalecimento, do crescimento da pessoa com deficiência na sociedade, em nosso Brasil. Então, eu quero deixar aos meus agradecimentos a esta Casa, na pessoa do excelentíssimo senador senhor Romário, em nome de todos os alunos. Eu me emociono, eu me emociono, pelo trabalho que o senhor, juntamente com outros senadores que têm feito nesta Casa, em prol do movimento, que o senhor continue sendo essa pessoa, juntamente com o deputado, o senador Painho, e os demais deputados, os demais amigos que fizeram a fala hoje, senadores, que possam unir força e dar continuidade a este fortalecimento ao movimento papaiano. É isso que eu me coloco diante dessa Casa e diante de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima, se Deus que assine, Deus que Deus. Muito obrigado, José, pelas palavras. Gostaria de agradecer a todos vocês.